Eu vou tentar mais uma vez, né, o jogo perdeu o save aqui, o da gravação. É uma maneira interessante de colocar isso, Seamus. Ah, sem dúvida, eu faço interessante e muito bem. É confiante, eu não faço nada. Eu não sei se você, eu não sei se você. Aquele cão, o que você está falando? Bom dia, José, boa sorte com o seu negócio, Deelan. Escute, ele está raro e pronto e rápido com a sua mão, mas eu sinto que você pode confiar ele e confiar em mim. Eu sou um velho. Você não é velho, Seamus. Eu sou velho, e você sabe que eu não sou? Você não confia em mim? Você não é idiotas. Vamos provar isso para você. Ok, eu vou te dizer o que. Arthur! O Bob Crawford e o seu garoto já comprou um lindo escritório de escritório de escritório. É no seu barn. Agora, você vai pegar isso. E então nós podemos trabalhar juntos. Quem é o Bob Crawford? Um conhecimento de mim. Então você quer que você faça sua competição? Ele não é apenas um conhecimento, mas um cão. Por casal. Eu também quero ver se o seu garoto tem o que é necessário. Você sobreviveu isso. Onde ele está? Ele está em uma casa de farm, no norte do sul, chamado de Carme de Del. É apenas nao das trânsito, enquanto você está indo para Fort Wallace. Tem também alguns moedos. Mas é o seu negócio? Não é meu negócio. Não é meu negócio. Que bala. Vocês sabem que nós não somos mais intimados. Vocês sabem que eu sou eu. Mas você está bem com nós roubando seu cão. Por casal. E sim, eu adoro. Você ouviu o homem. Vamos roubar seu cão. Por casal. O que é isso lá? Sério? Sério. Sério? Sério? Ele disse que o lugar é apenas no norte do sul de aqui. Não é possível. Não dá para cortar um mapa. Pai lá. Eu? Você é o outro que está indo galivando por aqui. Olha lá, Arthur. É o que você chama. É claro que você se recuperou do seu encontro de barra. O que você acha que você tem que fazer? O que você acha que você tem que fazer? Se você tem um pouco forte, é geralmente como funciona. Sim, mas você sabe como funciona. Vamos, José, essa ferramenta é uma brincadeira. E é por isso que ele é perfeito. Ele não nos causa nenhum problema. Um lugar seguro para ferrar, cobertos e coches, isso é dinheiro fácil para nós. Eu acho que você está certo. Vamos, não é como ele está nos pedindo a rouba uma banca. Se nós dois não conseguiremos a cocheira do seu filho de Seamus, ou seja, o velho cocheira do seu casamento, nós devemos agarrar nossas casas agora. Eu acho que eu vou se arrumar. Como você está se sentindo agora? O que? Este lugar, o gang. Eu estou aqui há alguns meses agora. Bom, eu acho que é melhor. Eu pensava que mais pessoas iria cortar o caminho. Ei, vamos, vamos agora. Nós devemos estar perto. Vamos ver o que estamos lidando com isso. Vamos. Bom, vamos lá. Onde está a casa? Eu vejo a árvore na frente, o coach tem que estar lá. Ok, vamos ver um pouco rápido no lugar. Está doido. Ai, eu não peguei meus negócios lá. Então eu vou pegar o coach. Você pode experimentar a casa. O que você acha? Vamos esperar. Ok, vamos lá. Claro. Você vai para a casa. Eu vou procurar esse ônibus. Talvez você faça uma olhada antes de entrar. Acredito que está tudo bem. Está certo? Mas Sarah passa uma olhada antes de entrar até agora para mostrar uma olhada. Está tranquila. Deixando-se. Para que você tenha uma olhada antes de entrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Seamus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Hey, hey, this way Slow it up You've got to help me out here, mister Can you? Please I've been on the run for days now If you could help me with these shackles I just might have a chance So how'd you end up like this? Just shoot the damn chains already, come on Just shoot the chains off, please I'm done for otherwise Come on, do it Yeah Alright, you ain't gonna help me Easy 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 Ah Ah You can see this turn here I'm shooting this map I'm going to attack me I'm going to attack me Yep Yep I'm doing hi Leo I'm gonna attack me I'm gonna attack me I'm gonna attack me You've got this Onde é esse mapa? Get up. You're alright, Jero. Posh, girl! E o que é Chalonianismo? Sem menos que a recente rediscovery... ...de... ...theology. Hahahaha. 100 anos atrás... ...the... ... ... ¡ sana chuva! Obrigado.